Mulher, eu fui um dia que a mãe se pôde preguiça fazer as coisas de casa, eu nem tenho vergonha de te dizer, mulher, eu tô falando aqui a realidade pra tu sendo sincera, mulher, pois é, mas daí eu olhei pra minha casa, a situação que tava, minha irmã, eu confesso pra vocês que eu não tive paciência de ficar no meio de tanta bagunça, então eu deixei a preguiça do lado e fui reagir, fui limpar minha casa, mesmo morrendo de preguiça, mesmo pôde preguiça, eu fui lá limpar minha casa, minha irmã, fazer o que? Aí pra começar logo de cara com essa montanha de roupa pra dobrar, que já tava com o dia que eu tinha lavado, mulher, desde o dia que eu gravei pra vocês, e eu confesso que eu não tinha dobrado ainda, tava lá encostada pra dobrar, aí hoje, mulher, eu deixei a preguiça do lado e fui dobrar nessa roupa pra começar a reagir pra vida e espantar as coisas ruins, porque ele diz que quer acumular coisa ruim dentro de casa, mulher, tu pega, lava a roupa e deixa lá encostada, sem dobrar, acumula tudo que é coisa de ruim negativo, mulher, Não sei se isso é verdade, não, não acredito nessas coisas não, mulher, porque eu sou crente, graças a Deus, mas o pessoal disse que é, mas enfim, né, ou acumulando, não acumulando, não chamando coisa ruim, não chamando coisa ruim, eu sei que hoje se chamou, hoje nós espantamos essas coisas ruins, nome de azul e dobrar essas roupas e guardar essas roupas, isso tá dando de casa, o que o povo não sabe, o povo inventa, mulher, porque é cada coisa que história que inventa pra nós tá dando de casa, mulher, primeiro diz que nós não trabalha, né, fica só em casa sem fazer nada, que isso é uma grande mentira, E depois, né, pra assustar mais a gente, pra arrumar mais trabalho pra gente ainda, ainda diz que se não dobrar a roupa, chama coisa ruim pra gente ficar, ah, mulher, pelo amor de Deus, né, ah, vou procurar o que fazer, eu acho que o desocupado é quem fica atirando pé na dona de casa, dizendo que nós não fazemos nada, esses são desocupados, porque perdoam o povo pra inventar a história, pra dar na nossa vida, esse povo que diz que trabalha fora, e diz que quem fica em casa não trabalha nada, hum, só queria que ele ficasse um mês dentro de casa, fazendo as coisas, lavando, passando, cozinhando, pra ver o que é que eles iam achar, pra ver se a gente não, eles iam dizer que se a gente não faz nada mesmo, mulher, eu acho que não aguentava nem 15 dias, já correram fora, viu, mas enfim, né, mulher, voltando aqui pra nossa realidade, tô rasgando esse pano aí que tá rasgado aí no meio das roupas, mulher, se tá rasgado não presta mais, né, bora tirar o que não serve, né, pra coisas melhores virem, né, mulher, porque é isso, né, não adianta guardar coisa rasgada, porque não te serve, a gente joga fora, enfim, já passou, né, já deu o que tinha que dar, gente, confesso que aquele lençol, de elástico, que eu rasguei agora, tá todo rasgado, eu trouxe ele lá do Rio de Janeiro, tem mais de 10 anos que eu tenho esse lençol, então ele durou muito, né, já deu o que tinha que dar o bichinho, enfim, rasguei e joguei fora, e é isso, né, mulher, vida que segue, agora eu terminei de dobrar toda aquela montanha de roupa, graças a Deus, né, um ano depois, aí eu vou arrumar aí a cama, deixar organizadinho, vou também lavar o meu chão, mulher, vou jogar aí um sabão com água no chão, vou enfregar com a vassoura, porque tá precisando, sabe, o chão tá bem necessitado, só uma água, assim, só o pano com, só o pano não vai resolver a situação não, mulher, vai não, porque o negócio tá complicado aqui, o negócio tá sério, viu, vou nem te contar, pois é, enfim, né, mulher, terminei aí de arrumar a minha caminha maravilhosa, mulher, o meu quarto, ele é bem pequenininho, então não dá, eu fico assim, me torcendo pra não conseguir gravar pra vocês, entendeu, é, fico mudando a câmera de ângulo várias vezes pra ver se eu consigo melhorar a imagem pra vocês, mas é difícil, aí pronto, vim dar umas arrumadas aí também nesse guarda-roupa aí, né, nessa outra parte do guarda-roupa aí, enfim, mulher, e é isso, né, finalizei aí a minha arrumação, minha arrumação expressa, tá, uma arrumação bem expressa mesmo, bem rápida, e pronto, vim varrendo o chão, que vocês estão vendo um monte de trato aqui nesse chão desse quarto, né, Pois é, é isso aí, realidade nua e crua, sem frio nenhum, mulher, é isso que a gente mostra, pronto, terminei de varrer, vou jogar água com bastante espuma, que vocês estão vendo aí, bastante sabão, que eu botei aí, espumei bastante, vou enfregar com a vassoura, e depois eu vou secar com um pano, né, gente, porque, sinceramente, não tem nem pra onde jogar muita água aí, esse quarto é muito pequeno, vocês estão vendo que só dá mesmo a minha cama, meu guarda-roupa e um espaço bem pequenininho aí, mulher, é muito, muito, muito estreito esse quarto, ele é mais comprido, porém, ele é muito estreito, E é isso, mulher, aí tô enfregando aí o chão, e ignora eu estar com os pés descalços, mulher, porque na hora, assim, de lavar o chão, eu prefiro estar com os pés descalços, eu me sinto mais à vontade, sabe, pra mim, assim, enfregar o chão, limpar o chão, não sei, é coisa pessoal, né, aí quando eu me lembro, eu vou lá e bato o chinelo, mulher, mas eu gosto mesmo, é assim, minha essência é essa, limpar a casa, assim, com os pés descalços. Mas, vez ou outra, eu fico me vigiando pra me colocar o chinelo, né, pra vocês me ficarem falando aqui que só fico descalços, enfim, mas aí eu tinha me esquecido mesmo de colocar, sabe, e é isso, eu tava agindo bem natural, bem zona de casa, bem eu mesmo, e é isso, com os pés descalços, né, aí tô terminando aí de enfregar o chão, aliás, de puxar já a água, né, tô puxando aí a água pro corredor, mulher, porque fica mais fácil, aí depois eu vou só passar, porque eu tô, joguei uma água, mas fiquei morrendo de medo de pegar no meu guarda-roupa, mulher, porque esses guarda-roupa de hoje em dia não podem ver água não, mulher, é inimigo de água, viu, água, mulher, já era, acabou, era uma vez um móvel, né, os móveis de hoje em dia são assim, não podem ver água mais não, e é isso, aí pronto, aí já vim com o pano, né, passando aí o pano na casa, mulher, eu confesso pra vocês que hoje era o dia que eu não queria nem levantar da cama, sabe aquele dia que tu amanhã, assim, cansado, parece que tu dormir a noite todinha, mas parece que tu tem a sensação que tu trabalhou a noite todinha, não pesado, né, pois é, essa é a sensação que eu tô hoje, eu acordei cansada, sabe, sem coragem, sem ânimo pra nada, e eu olhei pra minha casa e falei assim, ah, meu Deus do céu, e agora, o que é que eu vou fazer, irmão, a casa toda é pra arrumar, e eu cheguei de preguiça, sem nenhuma coragem, fazendo nada na vida, e como eu não tenho a quem mandar, né, não tenho a quem mandar, gente, é eu e eu e Deus, e enfim, aí eu olhei pro cano, olhei pro outro, pensei mil vezes em voltar pra minha cama, e daí não deu, né, não deu, mulher, a gente realmente não tem esses privilégios, né, enfim, aí eu, não, vou reagir, né, vou limpar a minha casa, não tem pra onde correr mesmo, não tem jeito, aí vim, mulher, comecei com coragem, e tô terminando com mais coragem ainda, ao contrário, sabe, é ao contrário, pra não dizer com preguiça, pois é, e foi isso, mulher, aí eu fui fazendo aí devagarzinho, devagarzinho, só que quando a gente vai começando a fazer, vai vindo o ano, sabe, a gente vai vendo a casa se transformando com a limpeza, é impressionante como o poder da limpeza pode transformar até uma casa, né, mulher, uma simples limpeza pode transformar completamente uma casa, mulher, e aí meu tripé tá balançando, porque aqui tá ventando muito, mulher, né, você tem ideia da ventania, até dentro de casa, a porta tava aberta, e tava vendo tudo muito, muito, muito mesmo, e daí tava balançando direto o vídeo, então, uma boa parte do vídeo vai ficar bem tremida, que quando tá arrebentando muito, eu tava aí na sala, então, o tripé tava balançando bastante, e o meu tripé tá bem velho, mulher, e daí também não segura muita coisa, né, né, só dá gambiar, mas, enfim, né, o importante é que tá saindo vídeo aqui pra vocês, então, valorize, tá bom, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal que for inscrito, porque, realmente, é um desafio gravar vídeo pra vocês nessa situação, mas eu tô aqui me soçando no melhor pra me trazer conteúdo pra vocês, não deixar o canal sem conteúdo, né, mulher, porque é chato deixar o canal sem conteúdo, as meninas ficam esperando, cadê, não tem, aí eu não abandono vocês, pra não abandonar vocês, mulher, eu tô me soçando pra me trazer, mas, enfim, é isso, mulher, então, aí, valorizo, tá bom, deixa aí muito, muito like, deixa aí muito, muito comentário, e antes que eu me esqueça, mulher, eu já vou deixar aqui os beijos e abraços pras meninas, tá bom, que comentaram aqui no vídeo anterior, pedindo beijo e abraço, e nos outros vídeos também, tá bom, que os comentários que eu vi e anotei o nome de vocês, tá bom, e também, se você quer que eu deixe beijo e abraço pra vocês, só comenta, Leila, eu sou de tal cidade, que eu gosto muito de saber aonde é que o vídeo tá chegando, então, eu queria muito, muito, gente, que todos vocês que assistissem e falassem, Leila, eu sou de tal lugar, mulher, eu ia ficar muito, muito feliz, então, se você puder, né, deixar aí um comentário, Leila, eu sou de tal cidade, eu vou ficar muito, muito feliz em saber até onde meus vídeos tá chegando, tá bom, então, bora lá, né, aos beijos e abraços de hoje, mulher, eu vou começar aqui com a Elia, a Elia é uma nova inscrita aqui do canal, e ele é lá de Santa Catarina, mulher, Santa Catarina é a cidade que eu já morei, né, então, é um prazer, ela seja bem-vinda aqui no canal, ah, gente, antes que eu termine aqui de deixar um beijo e abraço pra vocês, tem só uma pausa pra eu falar pra vocês que a minha tela tava muito feia, né, aí meu marido comprou outra, aí, então, a gente vai trocar, aquela outra, a gente tá toda rasgada, então, eu tinha uma bem pertinho de casa pra vender, meu marido foi lá e comprou, aí, pronto, né, eu vou trocar aí agora a tela, eu vou começar a lavar a louça, tá bom, enfim, e bora voltar aqui ao objetivo, aos beijos e abraços das meninas, tá bom? Um beijo pra Leide, a Leide é lá do Manaus, Amazonas, um beijo pra Mônica Lopes, um beijo para Lúcia Lima, lá de Guatapé, Minas Gerais, Guachupá, gente, me perdoe, me perdoe, gente, o nome é Guachupé, Minas Gerais. Um beijo pra Maria Rita, a Maria Rita também é de Minas Gerais, um beijo pra Maria do Socorro, lá de Chapadinha Maranhão, um beijo pra Lúcia Oliveira, da Vitória da Conquista, eu creio que a Vitória da Conquista esteja lá na Bahia, um beijo pra Thelma Pimenta, ela é do Rio de Janeiro, um beijo pra Elisa, Elisa Pereira, ela não deixou de olhar a cidade dela, mas um beijo, Elisa, pra você, e esse foi o beijo e abraço de hoje, meninas, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo também pra todas as meninas que assistem esse canal, tá certo? Todos vocês se sintam beijados, abraçados, eu amo muito, muito a companhia de vocês, e se vocês puderem, né, reforçando aqui, se vocês puderem deixar de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo, eu vou ficar muito, muito agradecida, tá bom? E bora continuar o vídeo, né, meninas, agora vamos lavar a louça, né, porque não pode faltar, né, minha filha? Não pode faltar a louça pra lavar, porque é a casa que amanhã surgiu com a louça pra lavar, minha filha, não é casa não, viu? E é isso, brincadeira, gente, mas cada um tem seu costume, aqui em casa eu não lavo a louça da janta, né, como vocês já sabem, quem é inscrito mais tempo sabe que eu não lavo, gente, sinceramente, eu não lavo, eu laço só no outro dia mesmo, então, eu sei que tem meninas aí que gostam de lavar a louça da janta, lavam de noite mesmo, mas eu não, esse não é o meu caso, tá bom, gente? E é isso, aí eu lavo de manhã e amanhece um montão de louça aí pra lavar, né, gente? A louça da janta, a merenda, tudo, junto, misturado. E é isso, até que hoje não amanheceu muita louça, não, e a louça tava escorrida, né, primeiro eu lavei, guardei toda a louça, que coisa, ô gente, e olha só, quebrou a tampa da panela, o cabo da panela de pressão, misericórdia, eu já tinha grudado ali com o Durapox, mulher, tinha grudado porque eu tinha caído, aí eu vou ver agora se gruda, tá tentando quebrar ali a pedra do Durapox, só que não deu muito certo, aí depois eu vou ver se eu consigo grudar novamente, né, mulher, não sei, nem sei se vai dar certo, mas eu vou tentar, sabe? Porque o panela de pressão tá bem carinho, misericórdia. E é isso, né, aí terminando quase aí de lavar a louça, mulher, terminando essa panela aí, graças a Deus, né, até que hoje não tinha tanta louça não, eu acho que não tinha não, mulher, aí eu fui dar uma olhada pela lista, aí a gente tinha, mulher, achando que tinha terminado, quase terminando, mentira, mulher, tava não, aí a gente tinha louça ainda espalhada, só o sangue de Jesus, mulher, isso caça mais ainda, tu acha mais, viu, porque, não sei não, louça aqui, mulher, dá a cria nessa casa, o que não falta é louça suja, brilhando nessa pia aí, estrelinha brilhando na minha pia, mulher, falta não, viu, se na casa de vocês, vocês conseguem vencer a louça, parabéns, porque aqui eu não consigo não, viu, por mais que eu lave louça, não consigo vencer louça, sempre vai ter uma loucinha ali, tá bom? Então, eu termino de lavar, você já aparece mais uma, é sempre assim, né, e é isso, né, até mais, graças a Deus, eu tô terminando aí de lavar, né, e vamos continuar no vídeo, gente, vamos deixar o like, vamos compartilhar, vamos se inscrever no canal se não for inscrita, e bora, gente, ouvir uma musiquinha agora, porque aqui a voz da amiga já tá faltando, tá bom? E é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau. 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 Meninas, depois de muito trabalho que deu, né, eu acho que deu mais trabalho porque eu tava muito, muito cansada, sem coragem de fazer as coisas, mulher. Mas, enfim, né, independente de qualquer coisa, terminei aí de finalizar a faixinha, tô mostrando o resultado. Não gravei tudo, gente, esqueci de gravar tudo, mas uma parte eu gravei como é que foi o final, olha o chão que eu tô limpo. E agora estamos aí cuidando do almoço, cozinhando aí o macarrãozinho aí, ó, gente, pro almoço. Graças a Deus, né, Deus aqui nos deu, até aqui nos ajudou, peixinho frito, arroz, feijão, coisa boa, né, gente. Casa limpa e comidinha fresquinha, né, pra gente comer é bom demais. Então, gente, eu vim aqui encerrar o vídeo com vocês, né, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Confesso que gravar hoje pra vocês foi um desafio, gente, eu tava com nenhum tipo de coragem de fazer faxina, queria ficar sentada no meu sofá, deitada na minha cama. Tava muito cansada hoje, tava sem coragem mesmo. Não tenho nem vergonha de dizer pra vocês, então, falar a verdade, né, pra vocês, a realidade pra vocês que realmente hoje eu não tava com vontade de fazer nada, nem gostei de dono de casa, né. Mas, enfim, esse é o nosso trabalho, então, eu reagi, fui lá, não tava a fim de gravar vídeo, tava até pensando, bom, hoje eu não vou gravar, vou só fazer as coisas, assim, bem básicas, não vou gravar nada hoje, né, realmente, porque é muito difícil. Então, foi um desafio muito grande gravar o vídeo pra vocês hoje. Primeiro, que eu tava com coragem de fazer nada em casa e, segundo, também não tava com coragem de gravar, mas eu venci a mim mesmo, né, venci a minha vontade, né, o meu desânimo. Na verdade, venci o meu desânimo e fui lá e gravei, editei, faxinei, tudo, né, por vocês, pra deixar, assim, o canal pra vocês, né, gente, porque todo esforço é válido, porque eu sei que vocês estão aí do outro lado esperando. Então, gente, valorize muito, muito esse vídeo, compartilha bastante, deixa muito, muito like, foi muito, muito difícil gravar esse vídeo hoje, foi um desafio muito grande pra mim, tá certo, tanto pra gravar, tanto pra faxinar, tanto pra editar, pra tudo, gente. Então, é isso, mulher, mas tem dias que realmente são mais difíceis mesmo, né, eu acho que é normal na vida de todo mundo, em qualquer área, tem dia que a gente não tá muito bem, né, não tá muito afim de fazer as coisas. Isso acontece na vida de qualquer um, né, não tem esse, acontece nas melhores famílias até, mas, gente, o importante é a gente se superar e vencer o nosso eu mesmo, passar por cima do desânimo e ir atrás. Essa é a verdadeira força, né, a força da gente é essa, vencer mesmo a distância, encorajar a gente ir lá, lutar, ter foco, ter determinação e fazer mesmo sem vontade. Então, se você tá sem vontade, desmotivado, mulher, o conselho que eu te dou é, se levanta e só vai, mulher, só vai na fé, que com certeza Deus vai honrar a tua fé e vai te ajudar, se esforça que eu te ajudo, né, Deus já disse na sua palavra. Então, se esforça que Deus vai te ajudar, então você vai conseguir se motivar do outro lado. Um bom final de semana pra vocês, a menina já tá aqui abrindo a porta, querendo entrar. Mulher, e é isso, né, mas eu vou encerrar aqui com vocês, tá bom, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e um beijo, fui. Não vou mostrar aí, tá, Bel, porque ela não tá adequada pra mostrar, tá bom? Tá certo, né, Bel? Mas manda um beijo, Bel, sem envolver vocês, vai, só o rosto, vai. Mano, um beijo, gente. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. É isso, gente, isso. Vou me despedir de vocês com essa imagem linda, maravilhosa aí da Bebel, né, filha? É. Tchau. Eu nunca tô conseguindo ver o vídeo. Tá não, tá aqui, meu filho, você. Tchau, gente, fui, beijo.